Todos os irmãos e irmãs em Cristo e também amigos e amigas que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dessa vez nós estamos começando aqui na instância a Conferência Internacional Presencial de setembro de 2022. Com tema geral, nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Mensagem 6, Espírito de Sabedoria e de Revelação. Leitura Bíblica, Efésios 1, versículos de 15 a 18. Só podemos louvar o Senhor pela sua providência divina, pelo seu arranjo maravilhoso de nos ter feito entrar, penetrar no encargo do livro de Mateus e na sequência o livro de Efésios. É a mensagem 6 hoje porque nós já tivemos que ministrar 5 mensagens antes mesmo de começar a Conferência Presencial. Porque é a necessidade de nós confeccionarmos rapidamente o primeiro kit de alimento diário para suprir a carência e a necessidade dos filhos de Deus. O livro de Mateus nos mostra a geração do rei. Ele nasceu com o nome de Jesus para tirar o seu povo dos pecados dele, mas também ele nasceu com outro nome, Emmanuel, que é Deus conosco. Ele passou por todas as dificuldades, sofrimentos, tribulações que estavam profetizadas no Antigo Testamento para poder ser o nosso Salvador. Mas ele, como rei do reino dos céus, ele veio buscar pecadores, ele veio buscar ovelhas perdidas, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino nas ruas, onde estavam aquelas ovelhas aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E hoje, não é diferente. E graças a Deus, ele chamou doze discípulos e os enviou também para pregar o evangelho, porque a ceifa é grande, mas poucos trabalhadores. E aí ele finalmente foi para Jerusalém para sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, também dos anciãos do povo. Morreu na cruz cruelmente, injustamente, como bandido, como malfeitor. morreu com a pior morte, mas a morte não deteve. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele voltou em forma do Espírito e gerou a igreja na sua ressurreição. E em Mateus 16, nós vimos um quadro em que Jesus, o Filho de Deus, foi incumbido e ungido para ser o Cristo, para fazer a vontade do Pai, para gerar a igreja, para edificar a igreja, para que as portas do Hades não prevaleçam contra ela, para poder estabelecer o reino dos céus aqui na terra, removendo toda a usurpação da autoridade de Deus pelo princípio desse mundo. E ele disse que ele mesmo edificaria a igreja. Em Mateus 28, no finalzinho, depois da ressurreição, ele disse aos seus discípulos, ide, ide, fazer discípulos de todas as nações, porque toda a autoridade já me foi dada no céu e na terra. E nós respondemos a esse chamado e a essa comissão. Agora chegou a nossa vez, irmãos. A nossa missão é, então, a edificação do corpo de Cristo. É com esse Espírito que nós entramos no livro de Efésios. E o livro de Efésios, irmãos, maravilhoso. Não sei se vocês sabem que nós víamos voando no voo de cruzeiro com 35 mil pés e nós não baixamos de altitude, entramos no livro de Efésios com os 35 mil pés. Continuamos no voo do cruzeiro. E o livro de Efésios, logo no capítulo 1, nos mostra que para a igreja realizar a missão que Cristo nos incumbiu, é necessário que a igreja entenda uma coisa, que o que Deus quer produzir através da igreja não é um produto terreno material, físico. Portanto, não é pela nossa capacidade humana, não é pelo nosso conhecimento, não é pelas nossas experiências, do que sabemos fazer, do que não sabemos fazer, mas é totalmente uma questão de Deus nos abençoar com a bênção espiritual nos lugares celestiais. Somente Deus pode produzir o que Ele quer. Então, Ele tem que dispensar, Ele tem que derramar do céu essa bênção espiritual para que a igreja possa cumprir o seu propósito. Graças a Deus, na nossa parte, irmãos, nós temos um grande segredo para recebermos essa bênção espiritual nos lugares celestiais por meio de uma coisa muito simples. Sabe qual é? É a nossa fé. Basta crer. É tão simples. Quem crer, recebe a bênção espiritual nos lugares celestiais. Quem não crer, duvida, não recebe. Então, melhor crer. Crer com simplicidade, obediência. E crendo, nós recebemos a bênção do Pai. A bênção do Pai é o quê? É a escolha, a eleição e a predestinação. Dentre tantas pessoas, Deus nos escolheu. Deus nos elegeu. E Deus nos predestinou. Mas como Ele nos escolheu? Baseado em que nos escolheu? A eleição do homem tem que base. Romanos 9 nos deixa claro que a eleição é totalmente uma questão de Deus. Deus, Ele é Criador. Ele tem direito sobre, assim como o oleiro, sobre a massa. Ele pode, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Esaú e Jacó ainda não eram nascidos. Deus já havia escolhido. Amei a Jacó, aborreci Esaú. Então, queridos irmãos, não depende das obras dos homens. E não depende de quem quer, nem de quem corre. Mas de Deus usar a sua misericórdia. Mas como essa misericórdia chegou até nós? Como a eleição de Deus chegou até nós? Como a predestinação chegou até nós? Se tudo depende só da determinação de Deus. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos diz que a eleição de Deus é segundo a sua presciência. Deus está na eternidade, Ele vive na eternidade. Quem está na eternidade, Ele pode acessar o tempo no tempo que for. Ele pode acessar o tempo antes de começar o tempo. Ele pode acessar o tempo no futuro. Quando Ele quiser. Porque Ele não está limitado pelo tempo. Então, se a eleição e a predestinação forem pela mera determinação de Deus, não haveria necessidade de ter a presciência. Para que a presciência? Se Deus determinou, está determinado. E não há necessidade então também de nós nos esforçarmos em pregar o Evangelho. Se Deus determinou, já está determinado. Não há necessidade de nós também buscarmos ao Senhor. Porque se Deus determinou, está determinado. Mas a Bíblia toda mostra que não é bem assim. Então, depende do quê? A presciência de Deus, Ele vai ver o quê no homem? Não é por obras. Não é pelo que o homem quer, nem pelo seu esforço. Mas, irmãos, de Deus usar a sua misericórdia. Sabe por quê? Quando chega a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, irmãos, a misericórdia de Deus chega para aquele que crê. Quando nós cremos, a bênção de Deus chega até nós. Quando nós não cremos, nós fechamos a porta para a bênção de Deus. Então, graças a Deus, irmãos, um dia a palavra do Evangelho chegou até você e Deus teve misericórdia de você. E você creu na palavra. No momento em que você creu na palavra, pela misericórdia de Deus, a presciência de Deus foi acionada para dizer para Deus poder te predeterminar e Deus te escolher antes da fundação do mundo. porque para Deus não há questão de tempo. Vocês estão me entendendo? É tão simples. É um momento em que você creu. Só que, irmãos, nós continuamos crendo. Não só na primeira salvação, a nossa vida toda é uma questão de crer. quem está indo para as ruas para pregar o Evangelho? Posso orar por você? Comportagem. Comportagem. Quem presenciou pessoalmente milagres? De onde veio esse milagre? Pelo seu crer na palavra. É ou não é? Então, a fé faz milagres. Nós cremos, a eleição de Deus chegou até nós. E a eleição de Deus não é só, irmãos, um dia nós sermos salvos. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele quer trocar a nossa natureza. A natureza pecaminosa. A natureza da carne. Ele vai colocar a sua natureza santa. A natureza cheia de defeitos. Ele vai remover de nós. Ele vai colocar em nós uma natureza irrepreensível. E ele nos predestinou para quê? Nos predestinou para a filiação. Que é a filiação? Vocês acabaram de cantar o hino. Não é só sermos filhos. Cremos em Jesus e João Capitão, versículo 12, Deus nos direitos de sermos feitos filhos de Deus. A saber os que crerem em seu nome. Irmãos, não é só isso. Nós precisamos crescer até filhos maduros, até o nível de filhos herdeiros de Deus. Para nós, recebemos a herança de Deus. É o direito de primogenitura até que, por fim, nós sejamos a revelação, o auxílio de Deus, revelando a glória de Deus. e quando nós cremos a redenção como bênção no Filho, como a bênção no Filho chegou até nós. Tudo que Cristo realizou na Terra, morreu na cruz. Deus fez com que Deus nos redimisse, perdoasse nossos pecados e nos justificou, nos fez seus filhos. e não só isso. O encabeçamento de Cristo também acontece pelo crer. Nós passamos a ter uma cabeça. Não vivemos como uma galinha sem cabeça. Quem continua vivendo como galinha sem cabeça? Hoje nós temos alguém que nos governa. A nossa vida é dele. Cristo é a nossa cabeça. E Ele está encabeçando-nos até o final do trabalho. Cada dia Ele ganha mais governo sobre nós. E não só isso. Nós temos a bênção no Espírito. E qual é a bênção no Espírito? Agora eu vou fazer questão de ler o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, presta atenção agora, tendo nele também crido. Basta crer. É tão simples. Não precisa pagar penitência. Basta crer. Você creu quando chegou a palavra da verdade. Creu na palavra. E você continua crendo na palavra. Como é importante crer, irmãos? E nesse caso, quando nós cremos, nós somos selados. Quem aqui foi selado? É. Você foi marcado pelo Espírito Santo. É. Você tem uma marca do Espírito Santo. É. Que todos os seres angelicais veem que você pertence a Deus. É. Você é de Deus. É. Você sequer é de você mesmo. Deus comprou a sua igreja com o próprio sangue. É. 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 E Deus quer ganhar-nos cada dia. Ele quer tomar posse de nós. É. 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 Nós somos Ele. É. Ele quer tomar posse totalmente de nós. É. É. Até que todo o nosso ser tripartido seja tomado pela vida dele, pela natureza santa dele, e não só isso. tomados pela glória. Glória. Deus quer nos introduzir na glória. É. E a glória é Ele mesmo. É. E não só isso, o Espírito Santo também é o nosso penhor. É. É a nossa garantia de que Deus também é nosso. É. Nós pertencemos a Deus e Deus pertence a nós. e o Espírito Santo é o penhor, é a garantia como antigamente negociava a terra trazendo uma amostra da terra. Deus então como garantia nos deu o Espírito Santo como uma amostra do que Deus é. E nós estamos desfrutando tanto, irmãos, tanta alegria, tanta felicidade com essa amostra quem está alegre? É. Quem nesses últimos meses realmente tem vivido uma vida de alegria? É. Uma coisa fora de comum? Quem está vivendo uma vida de amor? É. De amar as pessoas? É. De amar a Deus? É. Amar os irmãos? É. Tudo isso, irmãos, é feito por esse penhor. Amar os irmãos? Amar os irmãos? Essa porção da terra que Deus nos deu como garantia. Amar os irmãos? desfrutando tanto amor como Pedro fala em 1 Pedro. A quem não? Havendo visto a mais. Amar os irmãos? Nós nem sequer o vemos. Nunca vimos Jesus em pessoa. mas nós amamos porque nós temos o penhor a porção a mostra e a quem? Como é que é? Não tendo visto mas crendo exultais com alegria indizível cheia de glória é tanta glória irmãos tanta alegria tanto amor com a amostra da terra uma pequena amostra o Espírito Santo é uma pequena amostra nós já fomos levados para o terceiro céu se imagina quando o Senhor voltar naquele dia a gente tomar como herança o próprio Deus na sua plenitude Oh glória Tudo isso você pode desfrutar pela fé versículo 15 por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos irmãos a importância da fé e do amor irmãos a fé é na palavra e a fé na palavra nos traz coisas sobrenaturais traz coisas da dimensão de Deus não há essa disponibilidade aqui na terra eu vou usar uma coisa para você entender melhor você pode procurar qualquer fornecedor aqui na terra não tem nada disso que está registrado em Efésios 1 aqui na terra você tem que ir no supermercado celestial porque o fornecedor é Deus só lá que você tem todas essas coisas por isso irmãos não pense que a igreja e a edificação da igreja sejam coisas resultado da capacidade do homem da habilidade do homem o homem saber fazer as coisas como as grandes religiões entre nós fazem realmente a capacidade do homem mas irmãos o que Deus quer obter entre nós não é feito pela capacidade humana o que Deus quer obter entre nós é feito pela fé na palavra é o poder do Espírito é o poder de Deus quando cremos na palavra obedecemos praticamos irmãos o resto é Deus quem faz e Deus tem feito nesses últimos anos no nosso meio e essa fé irmãos que produz a obra de Deus com milagres sobrenaturais produz amor quem está envolvido em tudo isso e não e não sente o amor sendo produzido no seu interior o amor por Deus se o amor por Deus foi restaurado não foi? o seu amor por Deus aumentou em muitas vezes o seu amor pelas pessoas pelas almas e seu amor também pelos irmãos com quem você está se edificando o amor pelas pessoas que você está cuidando irmãos a fé vem o amor vem logo depois da fé não é? então vou ler de novo por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos Hebreus 1.3 vamos lá Hebreus 1.3 Ele Cristo que é o resplendor da glória aqui não fala nem da glória de Deus porque está se referindo ao próprio Deus Ele é o resplendor da glória que Deus é a glória e a expressão exata do seu ser essa palavra ser em grego é hipóstasis ser ou alguns traduzem por substância o ser o ser de Deus ou a substância de Deus é hipóstasis então essa mesma palavra grega é usada então em Hebreus 11 versículo 1 dá uma olhada versículo 1 ora a fé é a certeza a certeza das coisas que não aparecem vamos colocar um substantivo então a fé é a substantificação de coisas que se esperam é a convicção de fatos que se não vem isto é a fé faz você ter acesso a Deus a fé faz você ter acesso a própria substância de Deus faz você ter acesso ao ser de Deus que não está nesse mundo não está nesse plano do tempo e espaço no mundo cartesiano em que vivemos está fora desse mundo está na esfera celestial e espiritual então como eu e você podemos ir ter acesso a esse lugar para buscar essas coisas extraordinárias sobrenaturais é a fé por isso irmãos nós não vivemos pela nossa capacidade nós cremos quando nós cremos irmão nós temos acesso as coisas não desse mundo se nós se nós confiamos na nossa própria força nós continuamos nessa dimensão nesse plano por melhor que façamos por maior capacidade que um homem tenha fazendo grandes obras como muitos fazem aqui na terra irmão continuamos a produzir produtos terrenos e Deus não quer produtos terrenos Deus quer produtos celestiais espirituais mas na terra através de nós ó Senhor Jesus então nós precisamos aprender a viver pela fé aprender crendo na palavra porque Romanos 10 16 fala o que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo quando Deus fala por meio de Cristo uma palavra que nos nossos dias irmãos a palavra profética traz a própria presença invisível de Cristo e quando Cristo fala irmãos nós ouvimos aí surge a fé e essa fé nos faz ter acesso às coisas que não existem aqui na terra por isso que irmãos nós estamos fazendo coisas sobrenaturais acontecer no nosso meio na pregação do evangelho na comportagem na rede de cuidados e na edificação da igreja são vivendo dias irmãos maravilhosos como nunca vivemos antes por quê? porque nós aprendemos a crer na palavra profética é por isso irmãos esses dias a partir de amanhã nós vamos ter as tardes todas as tardes aprendemos a fazer a imersão na palavra profética que isso não seja apenas para os seapistas para os comportores que essa imersão na palavra possa ser uma prática daqui pra frente também entre os irmãos e irmãs das igrejas todo o tempo que você tem todo o tempo que o seapista tem todo o tempo que um comportor tem eles estão ruminando a palavra eles são dia todo imersos na palavra e a palavra dá poder pra eles ah mas você não é comportor você não é seapista mas você não pode também estar imerso você tem trabalho secular você tem suas ocupações seus afazeres mas todo o tempo vago você não pode também buscar ser imerso na palavra os comportores tomando Uber para o seu lugar de fazer comportagem no próprio Uber além de orar pelo motorista eles estão ruminando a palavra e chegam no seu destino já empoderado cheio do poder de Deus pregam o evangelho e quando vê que a coisa começa a declinar não é isso? aí eles param de novo eles ruminam a palavra depois de meia hora de ruminar a palavra eles estão como um leão solto mas será que a igreja não pode praticar isso? você é comerciante você é funcionário você é dentista médico engenheiro arquiteto você também não pode nas horas vagas você dá uma paradinha e fazer imersão na palavra você vai estar empoderado o dia todo esse é o segredo da fé e na benção irmãos que nós recebemos veio o próprio Deus porque pela fé nós temos acesso às coisas espirituais onde está o próprio Deus e Deus é amor 1 João 4 8 e 16 falam que Deus é amor então quando nós temos acesso pela fé às coisas espirituais recebemos a fonte do amor que é o amor ágape de Deus e essa é a fonte do suprimento para nós amarmos todos os santos e armarmos as pessoas que estão nas ruas Efésios capítulo 3 dá uma olhada Efésios capítulo 3 versículo 16 Senhor Jesus versículo 16 para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração e pela fé estáis vós arraigados e alicerçados aonde? arraigados e alicerçados em amor quando você exercita fé você enraíza você tem alicerce firme é no amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura o comprimento a altura e a profundidade de que? Paulo ficou louco ele não disse largura de que? comprimento de que? altura de que? profundidade de que? irmãos é próprio Cristo porque esse próprio Cristo irmãos é a própria largura quão largo tem a largura? é Cristo comprimento é Cristo altura é Cristo profundidade é Cristo é imensurável não dá pra colocar quantos metros em quantos quilômetros irmãos Cristo é imensurável e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda plenitude de Deus irmãos ainda vou falar sobre a plenitude mas não nessa mensagem Efésios 4 versículo 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo irmãos que é a nossa missão estamos aqui para fazer isso mas no versículo 16 fala assim de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte todos tem parte nessa edificação não somente apóstolos profetas evangelistas pastores e mestres eles são para nos aperfeiçoar para que toda parte cada parte faça a sua parte vou ler de novo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento próprio crescimento para que a edificação de si mesmo em amor a edificação do corpo de Cristo só acontece se houver amor e amor irmãos vem pelo exercício da fé vocês estão entendendo por isso quanto mais nós exercitamos a fé mais amor nós temos voltando lá para Efésios capítulo 1 versículo 16 não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações irmãos temos que dar graças a Deus pelas pessoas que o Senhor nos deu que nós resgatamos do mundo nas ruas pela fé em Cristo e pelas igrejas levantadas em cada cidade irmão pois dão base para Deus fazer a sua vontade você imagina irmãos nós não temos pessoas em quem trabalhar graças a Deus irmão nós resgatamos pessoas nas ruas e quando resgatamos pessoas nas ruas nós colocamos na central de acolhimento e a central de acolhimento dá o primeiro atendimento né aquele primeiro atendimento de socorro certo e aí entrega para a rede de cuidado e a rede de cuidado começa a cuidar irmãos essa é a vida da igreja e começa a introduzir irmãos essas pessoas já para a edificação da igreja já servindo a igreja já saindo também para pregar o evangelho irmãos quem entra nessa cultura para ela não tem dificuldade a praticar tudo isso que nós estamos praticando quem da velha aguarda tem eu fiquei muito contente irmãos vindo todas as pessoas pulando aqui hoje alegria é genuína eu sei que existem muitos shows chamados cristãos também tem muitas pessoas pulando irmãos nossos irmãos pulam diferente não pulam por mera emoção não pulam porque a música está boa não pulam porque foram impulsionados pela batida do subwoofer bum 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 eles pulam com conteúdo nós pulamos com conteúdo nós pulamos porque nós vimos coisas sobrenaturais acontecendo conosco nós vimos a palavra profética trabalhando fazendo milagres entre nós mudando a nossa vida quantos aqui o casamento foi salvo pela comportagem por praticar a comportagem por praticar posso orar por você é ou não é? levanta a mão quem foi ajudado na sua família na sua vida pessoal por praticar isso tudo estamos alegres então nosso pulo aqui tem razão de ser tem conteúdo tem consistência não é pular como todo mundo pula tem realidade eu falei comentei com os irmãos quando eu vi esse mundaréu de exército aqui irmãos não é apenas um número eu vejo pessoas comprometidas com o propósito do Senhor se o Senhor precisar de vocês amanhã em tal lugar eu tenho certeza que muitos de vocês estão disponíveis para ir Deus tem um exército que ele pode mobilizar nós temos um poder de mobilização enorme precisamos conquistar o continente africano a região 6 foi para Angola com custo alto a primeira viagem gastaram 225 mil reais a segunda viagem mais 480 mil reais que ainda não fizeram mas irmãos já tem esse dinheiro quem faz isso tudo é sobrenatural e o Cone Sul está preparando em setembro ainda um pulo no Quênia e Uganda e a região 1 e a região 8 estão se preparando para irem para África do Sul Moçambique Madagascar e a região 4 Cabo Verde e aonde? Guiné-Bissau ainda nós temos Congo também o Cone Sul está se preparando quem fala francês fala com a mim que ele mal fala inglês inglês fala assim the book on the table isso vocês são dispostos? sim Austrália Deus nos entregou mais um continente nós já fomos lá quando que vai ser novembro dezembro nós vamos voltar lá novembro novembro fazer uma grande força tarefa lá já tem um um pelotão enorme já inscrito irmão Deus conta com vocês vocês que provaram essa coisa sobrenatural não podemos voltar atrás irmãos com essa simplicidade a fé na palavra profética ninguém nos segura nós somos imparáveis não é pela nossa capacidade não somos melhores do que ninguém não somos os mais capazes pelo contrário temos pouca força pequeno em número pequeno rebanho como a igreja em Filadélfia pouca força mas Deus tem posto diante de nós uma porta aberta que ninguém vai fechar unstoppable eu falei uma palavra em inglês acho que todos sabem que é stop não é isso? stop stop é para pare stop é unstoppable imparável não é isso? 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 todas essas pessoas que o Senhor nos entregou nós temos que orar por elas porque eles são objeto do nosso serviço sem eles nós não temos razão de servir não é? graças a Deus irmãos não pense que trazer pessoas novas você está trazendo problema para a sua igreja vocês estão buscando pessoas nas ruas pregando o evangelho vocês não sabem que problema vocês estão trazendo para nós? ué, você não era um problemático? hein, Seijão? a cabeça aqui, a mão na cabeça, né? quem te viu, quem te vê, né? irmãos os irmãos são a nossa glória nós resgatamos as pessoas e vamos para cuidar deles delas devemos orar por essas pessoas mas orar para quê? vamos lá vamos continuar para quê? vamos orar para quê? versículo 17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele aqui fala primeiramente ele é Deus ele é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo por quê? porque Jesus Cristo ele era o unigênito do Pai mas ele também se tornou um homem virou uma criatura e como homem como uma criatura Deus é Deus e toda a criação não é? então ele é Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e não só isso bom só para ter uma base bíblica que eu estou falando vamos para Atos capítulo 17 versículo 24 Atos 17 versículo 24 que diz o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe sendo ele o quê? sendo ele Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas isso quer dizer nosso Deus é o Deus que criou tudo o que existe ele é Deus do céu e da terra então ele também é Deus de nosso Senhor Jesus Cristo mas a oração de Paulo foi mais específica ele ora para o Pai da Glória sabe o que é Pai da Glória? o Pai da Glória é a própria fonte da Glória a origem da Glória ou seja ele mesmo é a Glória a Glória para nós era um esplendor um brilho uma luz mas irmãos a Glória não é só isso não a Glória é o próprio Pai a Glória tem força que trabalha e nos leva para essa glorificação eu não tenho muito tempo para falar sobre isso em João capítulo 17 o que que fala? versículo 3 como fala? versículo 3 não versículo 5 e agora glorifica-me ó Pai o Filho pedindo para o Pai e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo não sei se vocês entenderam o Pai o Filho Cristo pedia ao Pai que ele fosse como homem fosse glorificado mas glorificado com o que? com a Glória mas quem é essa Glória? é o próprio Pai glorifica-me contigo mesmo com a mesma Glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo quer dizer quando eu era unigênito como Deus eu estava junto do Pai que é a própria Glória mas agora como homem eu preciso que o Pai me glorifique com Ele mesmo então irmãos o Pai o Deus da Glória quer dizer o Pai da Glória significa que Ele é a própria Glória Ele é a fonte da Glória Ele é Ele é Dele é que emana toda a Glória ó Senhor Jesus para fazer a vontade do Pai Filipenses 2 Jesus não se apegou ao fato de ser Ele Deus Ele tinha a posição de Deus mas Ele abandonou essa posição Ele veio Ele se esvaziou para assumir a forma de servo e reconhecido em figura humana então como homem Deus é seu Deus e o Pai da Glória indica que Ele é o Pai que nos gerou com a sua vida por meio do Espírito João capítulo 7 versículo 5 a 7 Jesus disse para Nicodemus importa-te nascer de novo nascerá do alto quem nasce da carne continua sendo carne mas quem nasce do Espírito é Espírito e essa regeneração novo nascimento ele vem pela ressurreição de Jesus Cristo está em 1 Pedro dá uma olhada 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 irmãos a ressurreição de Cristo você não imagina o que essa ressurreição fez nós somos fruto irmãos tudo que desfrutamos é fruto da ressurreição de Cristo capítulo 1 versículo 3 como diz bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos a ressurreição de Jesus Cristo irmãos nos fez nascer de novo foi depois da ressurreição que Jesus foi glorificado e quando Jesus foi glorificado irmãos é que veio o Espírito o Espírito da realidade o Espírito veio para nos regenerar e o seu objetivo é o que Romanos 8 30 qual o objetivo de nos regenerar no da sua vida em 8 30 e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou Deus um dia não te chamou se ele te chamou ele também te justificou ele te chamou e te justificou para que? para você ser um bom cristão um dia ir para o céu não aqui diz aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou Deus quer nos glorificar ó Senhor Jesus capítulo 9 versículo 23 a fim de que também desses a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para glória preparou de antemão essa noite você tem que ter clareza na sua mente pela revelação pelo espírito de revelação e de sabedoria de revelação você foi chamado e Deus se justificou e qual seu destino final Deus quer te glorificar Deus preparou você de antemão para sua glória ó Senhor Jesus e no fim irmãos voltando lá para João 17 essa glória é para fazer o que João 17 versículo 21 a fim de que todos sejam um acreditem irmãos que a glória trabalha a favor de nós semos um a fim de que todos sejam um como és tu ó pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós irmãos essa unidade não é unidade comer pizza juntos essa unidade é unidade muito superior é uma unidade intrínseca orgânica entre o pai e o filho Deus quer nos introduzir nessa unidade para que o mundo creia que tu me enviaste mas como Deus vai fazer esse trabalho versículo 22 e eu lhes tenho transmitido a glória irmãos é a glória que vai fazer esse trabalho a nossa unidade para que tenhamos essa unidade que o pai e filho tem irmãos é o ápice é o máximo a unidade perfeita irmãos quem é que consegue fazer esse trabalho é a glória eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos por isso irmãos precisamos pedir para o pai da glória nos dá essa revelação eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade irmãos por isso irmãos quanto mais quem que falou hoje acho que foi o Jones no SEAP antigamente era cheio de problemas problemas entre os irmãos entre as irmãs todos vieram de uma forma bem bem cru só causavam um problema todos os troublemakers sabe o que é troublemakers os que causam problemas mas de repente o que que fez a imersão na palavra a imersão na palavra acabou com esses problemas mas alegria sabe por que Jones é a glória trabalhando Deus fez Cristo transmitir a glória dele e essa glória vem pela palavra vem pela prática da palavra irmãos essa glória está nos fazendo mais um cada vez mais edificados estamos sendo edificados estamos sendo um hoje você vai em muitos lugares diferentes regiões diferentes da sua você vai ver que você se sente em casa em qualquer lugar igrejas que respiram a mesma coisa todos fazem a mesma obra não tem mais competição não tem mais minha região melhor que a sua minha igreja melhor que a sua irmão não tem mais isso os SEAP estão sendo um agora SEAP Brasil SEAP África SEAP Colômbia SEAP Equador porque todos nós temos o mesmo encargo respiramos a mesma coisa irmãos falamos a mesma coisa irmãos a palavra profética está nos convergindo nessa unidade e a glória está nos unindo e essa é esse essa é a finalidade que Deus está trabalhando irmãos para surgir o pai no filho o filho no pai e nós no filho e no pai e no final das contas lá em Apocalipse 21 nosso Deus não será mais Deus somente Deus ele é Deus conosco Deus com os homens Deus com eles porque nós fizemos parte inerente do filho e o filho está no pai esse organismo vivo sabe onde apareceu esse organismo vivo para você ver a ilustração em João 15 Jesus disse eu sou a videira verdadeira e vós os ramos e o pai é agricultor você consegue separar a videira do ramo onde termina a videira onde começa o ramo é uma coisa só nós estamos inerente no pai e no filho é ou não é aliás inerente no pai através do filho é um organismo orgânico universal que a nova Jerusalém é Deus conosco para todos sempre por isso irmãos precisamos ter o pleno conhecimento vamos voltar lá Efésios eu tenho 20 minutos para terminar aqui para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele essa palavra pleno conhecimento epignosis ou seja é um conhecimento completo é um conhecimento correto um conhecimento adequado precisamos do espírito de sabedoria de revelação para ter esse tipo de conhecimento não é um conhecimento teológico não é um conhecimento teórico quanto mais irmãos você vai praticando a palavra profética você vai conhecendo mais a Deus ou não posso orar por você uma palavrinha simples e você você mesmo fica assustado o tamanho do poder que sai da sua boca e a pessoa é subjugada a pessoa chora a pessoa entra em prantos a pessoa diz como é que você sabe dos problemas dele dela não é mesmo irmãos irmãos nós passamos conhecer mais ou pouco o Senhor na rede de cuidados quando cuidamos de uma pessoa a paciência não é isso longanimidade amor irmãos tudo isso nos faz conhecer mais o Senhor então quanto mais irmãos cremos na palavra profética as coisas vão acontecendo nós passamos a ter esse espírito de sabedoria de revelação nos revelando como Deus é como conhecer Deus de verdade não é na teoria não é na na doutrina é conhecer de uma maneira completa de uma maneira experiencial também né então graças ao Senhor se Deus né pois nenhum homem irmãos na sua lógica humana tem a capacidade de entender Deus se alguém entendesse Deus ele seria Deus e se Deus né não der a capacidade espiritual de nós o conhecermos se ele não revelar as coisas espirituais irmãos nenhum homem teria capacidade de ter o pleno conhecimento de Deus por isso irmãos requer uma oração pois depende de Deus revelar e do homem ter coração adequado de receber por isso irmãos vamos começar essa conferência tendo uma oração Senhor me dá um coração adequado me revela me dá esse espírito de sabedoria e de revelação como é sabedoria e revelação irmãos não depende da sua capacidade de entender depende de Deus revelar e depende de você ter um coração adequado para receber a revelação então aí vem iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos você sabe que Deus precisa iluminar os olhos do nosso coração para nós enxergarmos alguma coisa para nós vermos a revelação e vocês sabem que para você ver um objeto fisicamente você precisa de duas coisas sabia você precisa da luz e você precisa da capacidade de visão se não houver luz não adianta você ter visão você não enxergaria nada mas não adianta ter a luz e você não tiver a capacidade de ver então graças a Deus irmãos quando nós falamos iluminados os olhos do nosso coração primeiro Deus precisa conceder luz para nós 2 Coríntios 4 por isso vamos pedir Senhor nos dá luz 2 Coríntios 4 versículo 2 pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus antes nos recomendamos a consciência de todo um homem na presença de Deus pela manifestação da verdade mas se o nosso evangelho ainda está encoberto é para os que se pedem que está encoberto nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus irmãos nós primeiramente para ver precisamos ter luz Deus precisa nos dar luz Senhor nos conceda luz eu quero ver me dá luz se eu apagasse todas as luzes desse auditório nós não veríamos nada então precisamos da luz mas por outro lado se eu tenho a luz eu preciso ter a capacidade de ver né versículo versículo 5 porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo precisamos da luz precisamos dos olhos que vem um cego não vê nós vamos pedir para o Senhor o Senhor nos dá visão então não só Deus precisa nos dar luz mas o nosso coração tem que estar adequado 1 Timóteo 1,5 nós cantamos agora não foi? 1 Coríntios 1,5 ora o intuito da presente admonestação visa o amor que procede de coração puro seu coração tem que estar puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia 2 Timóteo 2,22 foge outro sim das paixões da mocidade segue a justiça a fé o amor e a paz com os de coração puro invocam o Senhor coração puro Senhor me dá um coração puro provérbios 4,23 sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida irmãos temos que pedir para o Senhor o Senhor nos dá luz e também me dá um coração correto um coração puro guarda o nosso coração que o meu coração não ame as coisas dessa terra meu coração não ame buscar a glória dos homens nosso coração não esteja em outras coisas mas de coração puro para Deus esses verão a Deus eu não tenho tempo de ler mas em Isaías 57,15 em King James atualizada e também Isaías 66,2 ali fala de um coração um coração quebrantado um coração arrependido e um coração humilde esse é o coração irmãos que vai ter espírito de sabedoria e de revelação e Deus vai iluminar os olhos do nosso coração tá e qual é a esperança do nosso chamamento irmãos Deus tem uma grande expectativa quando nos chamou porque ele não nos chamou apenas para nos tirar do inferno e ir para o céu não ele nos escolheu e nos predestinou para sermos conformes a imagem de seu filho romanos 8 vamos ler rapidamente meu tempo tá acabando romanos 8 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito porquanto aos que de antemão o conheceu também os predestinou para que? para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos nós somos a esperança do chamamento quando Deus nos chamou ele tinha uma grande expectativa de que nós fôssemos chamados para que? para sermos conformados no molde do seu filho filho primogênito o filho primogênito é o molde o filho primogênito é o protótipo Deus quer nos fazer a sua imagem a imagem do seu filho e Deus está fazendo esse trabalho ó Senhor Jesus e aos que predestinou esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou Cristo que ele era o filho unigênito de Deus desde a eternidade passada isso está em João 1 18 e quando Deus o ressuscitou dentre os mortos o homem Jesus foi gerado como filho primogênito de Deus como o primeiro entre os muitos irmãos que somos nós Atos 13 33 e Hebreus 1 5 a 6 e Mateus 28 versículo 10 a vontade de Deus irmãos isso eu tenho que ler Hebreus 2 Hebreus 2 versículo 5 versículo 5 irmão Dom que gostava muito quando ele começou a falar sobre o reino pois não foi a anjos não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres ou o filho do homem que o visites quem o homem o homem só causou problemas para Deus fizeste-o por um pouco menor que os anjos mas de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos todas as coisas sujeitassem debaixo dos seus pés irmão quem somos nós Deus quer sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés ora desde que se sujeitou todas as coisas nada deixou fora do seu domínio agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas mas graças a Deus pelo versículo 9 vemos todavia que aquele que por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos Jesus por causa do sofrimento da morte ele sim foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todo homem para que porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos a glória ele o nosso capitão está nos conduzindo para a glória aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles irmão graças a Deus por Jesus Cristo como nosso autor da salvação ele está nos conduzindo para a glória versículo 18 lá de Efésios Efésios 1 e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos irmãos Deus é o nosso pai ele é a própria glória a riqueza da glória irmão são todos os atributos de Deus em sua vida em sua natureza tais como citando o exemplo luz amor justiça santidade sua autoridade seu poder a felicidade e a unidade isso é o que Deus tem e nós e Deus quando abençoou-nos com toda sorte e benção espiritual nos lugares celestiais em Cristo a vontade de Deus irmãos é tomar posse de nós plenamente Deus quer tomar posse de você totalmente para que sejamos a sua herança a sua propriedade e possessão pela eternidade e ao mesmo tempo ao participarmos da riqueza da sua glória Deus mesmo se tornará a nossa herança também e a nossa propriedade por toda a eternidade irmãos é isso que Deus quer fazer eu terminei eu terminei irmãos é para exultarmos para exultarmos tudo isso irmãos vem pela fé tudo que Deus fez irmãos é para nós sermos conduzidos a glória temos que sair daqui irmãos cheia de glória exultando com alegria indizível cheia de glória amém a glória e a glória a glória